Já a doutora é do alhão e joga no blog. A doutora foi às compras, para ela própria. Agora, eu não vou às compras, trazem-me tudo aqui. A Scorpion manda-me a roupa toda, eu não vou às compras. Ai, eu patrocino esta menina, não perdo uma. Um aplauso à doutora Alessandra Máscara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu estou muito interessada neste tema. Muito interessada neste tema. Agora que já viu um pastelinho de nata, está muito interessada neste tema. Doutora Alessandra, não é verdade que o pastel de nata dentro dos bolos que há por aí é dos menos calóricos? Quer dizer, pronto, responde a resposta. Uma ilha até para a semana, doutora Alessandra. O segredo, o silêncio é eloquente. É ótimo, o pastel de nata é um bolo fantástico. Agora, realmente é só para comer assim num dia de festa. É o caso, estou a gente cá à doutora. Doutora Alessandra, estamos com o Zeca, todos os dias são de festa. Aliás, já reparou naquele lindo salão de baile que ele tem à frente, não é que é a barriga? Hoje é um dia de festa, ele já está a ter imenso cuidado. Ele já está a ter imenso cuidado. Mas estava dizendo que hoje é um dia de festa, olha, temos a doutora Alessandra, temos Figueira da Foz, temos Almodóvar, temos hotéis especiais, temos o Jeremias, então não é dia de festa. Portanto, se tivéssemos outros conteúdos à mesma, também era o dia de festa. Claro, o manhã sem a merce é por uma festa e as pessoas sabem isso e estão sempre connosco. Essa é que é essa e se quiserem mandar um moscatel, mantem. Mas com uma rolha que entre... Daquelas rolhas, não seja preciso sacar rolhas, não sei se me faço entender. Ora bem, então, vamos falar, doutora Alessandra, de dicas para manter ossos fortes e saudáveis. Isto não tem idade, não é? Não, não tem idade. É uma preocupação que é transversal. É transversal e devemos começar a pensar nos nossos ossos logo desde muito cedo. Porque muitas vezes as pessoas pensam, ah, agora já tenho uma idade, e por isso é que me doem os ossos, já estou a ficar velha, não é? Pois lá vem a osteoporose. Até uma certa altura tem que ser os pais a preocuparem-se connosco, não é? Lá vem a história das mochilas e dessas coisas. A partir de uma certa idade somos nós, não é? Exatamente. E como tudo na vida, eu acho que aquilo que nós vamos ser no futuro tem a ver com a forma como nós vivemos até lá. E é um acumular, é cumulativo, é um acumular de coisas. As pessoas que não pensam... Muitas vezes chegam pessoas à consulta e dizem, ah, eu estou ótima, estou magrinha, me sinto bem, não tenho nada. Mas é aqui que nós podemos melhorar a performance das pessoas. E é nesta fase que nós podemos intervir. E digo muitas vezes, nós temos três grupos de pessoas que recorrem à nossa clínica. Os que estão doentes, e que podemos, através destas coisas todas que fazemos, desta medicina integrativa, melhorar a recuperação. Os que não têm nada, que são estes casos que já têm que começar a melhorar a performance. E aqueles que somos, acho que a maioria de nós, que já temos uma série de coisices, e que também temos que começar a melhorar, porque isso vai-se repercutir na nossa saúde mais tarde e na forma como nós vamos envelhecer. Não tenham dúvida disso, não é, ah, agora já tenho 50 anos, ou já tenho 55, e agora tenho que começar a ter cuidado com a alimentação, porque a barriga começou a crescer. Não é assim. Mas mais vale tarde que nunca. Mais vale tarde que nunca, obviamente. Sim, mais vale a pessoa de ganhar uma consciência aos 40 ou aos 50 do que nunca a ganhar, não é? Ah, mãe, nós vemos as alterações nos últimos anos, nós todos estamos muito mais conscientes de que na realidade a alimentação é fundamental. Mas a obesidade continua a aumentar. A obesidade continua a aumentar. O que é que acha que isso acontece, com tanta informação e a obesidade continua a aumentar? Eu acho que as pessoas, a maior parte das pessoas, muitas pessoas não querem saber mesmo. Pois. Ou levam muito a sério, ou não levam nada a sério, não há meio termo. Sim, a obesidade não tem só a ver com aquilo que nós comemos. Tem a ver com uma série de fatores. E nós estamos todos muito descontrolados. No meu livro falo sempre das 5 razões pelas quais nós estamos doentes. E esses 5 fatores estão cada vez mais na nossa sociedade e entranhados nos nossos hábitos e nos nossos costumes. E isso leva à doença. Este descontrolo emocional, a parte da carga tóxica que nós temos. No outro dia falámos em fígado gordo, estiatose hepática, estamos todos cada vez mais com fígado gordo, estamos todos com mais descontrolo do açúcar. E isto tudo, dormimos pior, estamos mais carregados de eletromagnetismo, de toxicidade eletromagnética, de químicos por todo o lado. E de substâncias que o nosso corpo não sabe o que lhes fazer. Nós estamos a comer substâncias inventadas, produzidas, criadas pelo homem. Não é alimento. E eu comparo muitas vezes o nosso corpo a uma fábrica. Eu acho que as pessoas entendem. Isto é uma fábrica. Se eu não lhe dou a matéria-prima necessária para a fábrica trabalhar, o que é que vai acontecer? Além das máquinas a variarem, o produto final vai ser um produto com defeito. Para certeza que sim. E portanto isto é simples. A coleção das matérias-primas é fundamental. Exatamente. Sem dúvida nenhuma. E para os nossos sócios, minha doutora? Nos nossos sócios. Eu se calhar começava por uma coisa, que é a questão das hormônios. Porque aparece muito mais, nós vemos as mulheres muito mais com problemas de osteopenia, de osteoporose, e cada vez mais cedo aparece a desmineralização óssea nas mulheres. E eu queria chamar só aqui a atenção a um ponto, pode ser um pouco polémico, mas eu vou ter que dizer. O uso indiscriminado das pílulas é determinante quanto a mim para uma osteoporose mais tarde. O que é o uso indiscriminado? O uso indiscriminado, eu não estou a dizer que as miúdas não têm que tomar pílula. Claro que têm que tomar pílula. Agora, o indiscriminado é por lá cá esta palha, peço desculpa a expressão, os miúdos começam a tomar pílula. Aos 14, 15, 16 anos, porque aparece uma borbulha, porque tem uma dor menstrual, porque o período é um bocadinho mais comprido, incomoda e vai de tomar pílula. E as pessoas não têm noção. Mas são os médicos que prescrevem, na consulta familiar, não é? Pois são os médicos que prescrevem e em determinadas alturas é preciso fazer pílula, não há dúvida nenhuma, faz parte do planeamento familiar e é necessário. Agora, não fazer anos seguidos. A pílula faz com que a mulher entre num período que não tem ovulação. É anovulatório. Sim. É uma menopausa química. E o que acontece é que nós precisamos das hormonas, especialmente nós mulheres, picos de progesterona e estrogênio, para os nossos ossos ficarem fortes. E as miúdas que tomam pílula 10, 15, 20 anos, estão 20 anos a não ovular. E portanto, não se pode tomar a pílula e fazer uma suplementação? Pode fazer uma suplementação e devia fazer uma suplementação bem feita. Pois. Agora, nós não termos... A nossa própria progesterona, durante anos, eu acho que é uma questão grave. Mas as pílulas não mudaram. Eu tomei pílula 40 anos e estou aqui fortezinha. Pois, pois estamos, mas hoje em dia a gente sabe outras coisas. Ah! A suplementação das pílulas não mudaram, não estão menos agressivas do que as primeiras? As pílulas são hormonas que não são verdadeiras, são hormonas falsas, manipuladas e feitas na indústria. Não são as nossas hormonas. Portanto, isto aqui muda logo tudo. Este é um tema que eu acho que é bem interessante e que nós podíamos até... Muito. Até podíamos falar um dia deste, a pílula do dia seguinte... Pílula osteoporose e falar em hormonas, talvez, em hormonas bioidênticas, porque acho que é um tema atual. As pessoas têm muitas dúvidas sobre o que é que é progesterona, o que é que é uma progestina, uma hormona dos comprimidos que nós tomamos. E portanto, muitas vezes, os médicos metem tudo no mesmo saco e as coisas são diferentes. Acho que devemos falar sobre isso, também sobre a pílula do dia seguinte, cada vez que toma mais. li esta semana sobre isso. Também que pílula é essa? Mas agora vamos falar sobre os ossinhos. Portanto, tirando a pílula... Tirando a pílula porque não há dúvida que as hormonas interferem muito e mais tarde as miúdas começam a ter... Eu vejo pessoas aos 30, 35, 40 anos já com dor nos ossos, com osteomalácia, com osteopenia, com osteoporose, até cada vez mais cedo e dá-me a ideia que tem muito a ver com isto. Depois há a questão da alimentação, não é? Claro. Para variar. Para variar. Temos aqui uma coisa que é cuidado com a vitamina E. Quero explicar isto. Eu acho que esse é um ponto que não é capaz de não ser muito relevante porque a vitamina E é importante. Isso só se acontecem doses exageradamente de vitamina E. Eu acho que nós temos que focar na vitamina D. Temos que primeiro perceber o que é que os ossos precisam. Os ossos precisam de cálcio. Temos também que desmistificar aqui uma outra questão. Eu acho que é muito importante. que é assim. Muitas pessoas, infelizmente, tomam cálcio de uma maneira ad hoc. Porque acham que o cálcio é bom para os ossos. E o que eu vos queria também deixar aqui hoje... Com qualquer produtozinho de cálcio, sim. E o que eu queria deixar aqui hoje é que as pessoas que tomam cálcio são pessoas que têm mais problema, muito mais problemas, de doenças cardiovasculares. O que acontece é que, infelizmente, há muitas pessoas que tomam cálcio sozinho e se tomam cálcio sozinho, o cálcio não vai para os ossos. O cálcio, a tendência do cálcio é depositar-se e andar de uma forma adiatória no nosso corpo. Então, só mesmo na alimentação? O que nós... Não, a alimentação... Ou alguma suplementação combinada com... Combinada com a alimentação. Porque muitas vezes a alimentação... O cálcio, voltando ao cálcio, o cálcio para ir para os ossos precisa de quê? De vitamina D, vitamina K2, precisa de magnésio e precisa de fósforo. Isto é uma boa suplementação para nós termos uns ossos fortes. Esta suplementação... A vitamina D está no solo. Vitamina D. Agora, o que é que acontece com a alimentação? Nós com a alimentação não conseguimos ter uma vitamina D3 suficiente. Não apanhamos sol suficiente. Há esta coisa da fobia do sol. Toda a gente tem medo do sol. As pessoas vão para o sol com protetores, protetores solares. Não temos, estamos todos com déficit de vitamina D. A vitamina D3, em doses boas, quando nós chamamos de doses normais, são doses acima dos 60 nanogramas, no sangue, protege-nos de cancros, por exemplo, numa porcentagem brutal. E estamos todos com doses e com déficit de vitamina D. Num país com acima de sol, não faz sentido. Nós não apanhamos sol. Nós metemos no carro, vamos para a garagem, da garagem... Como é que é a nossa vida, Maia? Estamos fechadas... Ah, não, eu apanho sol, doutora. Isso é das poucas coisas que eu faço. É das poucas coisas que eu sou saudável é na quantidade de sol que eu pego. E a maioria das coisas... Putzinha da cara. A maioria das pessoas sai de casa já com protetor solar na cara, de inverno e de verão. Mas é o que nos recomendam sempre por causa das alterações climáticas. Então, porquê que o cancro de pele não baixa os números? Pois. Porquê? Vamos parar a pensar. Se todos usamos protetor solar, então o cancro de pele devia baixar. Usa incidência. Porquê que a incidência está cada vez maior? Porque usamos provavelmente o sol a horas que não devemos usar. Acha que é por isso? Eu não estou a tentar... Pode ser por isso. Então, claro que eu acho a teoria. Não tem muito a ver com isso. Então. Tem a ver com o melanoma. Isso é um outro tema que podemos também debater. É como todos os outros cancros estão em incidência, aumenta cada vez mais. Porquê? Porque nós estamos todos descontrolados, estamos desequilibrados, porque o nosso sistema imunitário não está bom, porque não temos vitamina D, porque a vitamina D é um imunomodelador e no cancro está visto que doses altas de vitamina D que nos protegem. O nosso sistema imunitário fica mais atento e mais apto com doses altas de vitamina D. Se nós não apanhamos chão, não temos vitamina D. Portanto, nós estamos completamente desprotegidos. Eu, em 100 pessoas, nós medimos vitamina D em praticamente todos os doentes. Em 100 pessoas aparece eventualmente uma que tem uma vitamina D. Tem que impedir a minha vitamina D para brilhar. Porque para vocês verem que a minha vitamina D está ótima. Mas faz suplementação de vitamina D ou só apanha sol? Fazemos suplementação de vitamina D praticamente todas as pessoas. É preciso ter muita disciplina, muito equilíbrio para apanhar sol. Pelo menos 20 minutos por dia e na hora do sol, pico. Aquele dito sol mau. Que é esse sol que estimula a vitamina D. Um truque. Quando a nossa imagem é mais... A nossa sombra é mais pequena do que a nossa... Do que o nosso de altura, não é? Quando a sombra é maior, o sol aí não faz a produção de vitamina D. Nós teríamos então que apanhar 20 minutos de sol a uma hora de pico de sol. Por exemplo, às 2 da tarde. Às 2 da tarde, por exemplo. Mas quase ninguém... Não conseguimos fazer isso, pelo menos, de uma forma regular, não é? Quem é que consegue? Não consegue. A alternativa de suplementar de vitamina D, acho que todos nós devemos ter suplementos de vitamina D. E os alimentozinhos para os ossos, doutora? O que é que eu posso hoje cozinhar que me faça bem aos ossos? Legumes. Legumes. Lá está. Espinafras. Legumes. Os legumes têm... O que é que eu preciso para os ossos? Minerais. Cálcio, obviamente, indescurivelmente. Só que o cálcio, para se fixar nos ossos, precisa de magnésio. Isto é uma orquestra aqui de gente, não é? A banana também não é boa. A banana é boa também. Mas é preciso cálcio, magnésio e fósforo. Certo. Onde é que eu tenho cálcio e magnésio? Porque, por exemplo, a discussão da questão dos produtos lácteos, o cálcio do leite não é bom para os ossos. As pessoas... Mas isso é uma inversão de paradigma. Pois é. Por isso é que nós estamos aqui a falar sobre estas coisas. Pois é. Claro, sim. Bem, para mim, o leite não me faz bem a nada. À maioria das pessoas o leite não me faz bem a nada. Se não é no leite, em que alimentos é que encontramos? Nos legumes? Nos legumes. Todos. Nos legumes temos cálcio e nos legumes temos magnésio. E nos legumes temos um conjunto de minerais importantes. Mas os legumes verdes, verdes, não é? Os legumes verdes, verdes, verdes. Exatamente. Os bróculos, os espinafres... E é preciso ter uma quantidade razoável de proteína, porque quando falamos de ossos nós precisamos também de proteína. Os ossos não é só minerais, é proteína. Os minerais vão-se fixar à proteína. E a proteína vamos buscar à carne, aos ovos? A proteína vamos buscar à carne, aos ovos, vamos buscar ao peixe. Não exagerar na proteína, porque nós também temos muita mania de comer bifes deste tamanho. Não é preciso quantidades pequenas de proteína. E tem que ser carne vermelha? E pode ser carne vermelha, pode ser carne com gordura, e pode ser a perninha do frango do campo, que é maravilhosa, mas uma perninha. Não pode ser, é uma grande quantidade. Não pode ser uma grande quantidade. Portanto, menos carne e mais verduras. Muitos verduras, muitos legumes feitos de várias maneiras, feitos cruz, feitos cozidos ao vapor, feitos de várias maneiras. Eu já faço isso. Uma outra suplementação que eu acho que é muito importante, e eu não entendo, sinceramente, não percebo, porque é que as pessoas não tomam, que é a vitamina K2. Sim. Em termos de ossos, hoje em dia, a palavra-chave de ordem é a vitamina K2. E onde é que se encontra a vitamina K2? Dificilmente. Então tem que ser suplementada. Sabe porquê que é o problema também maior dos ossos? A meu ver, pensando eu sobre a realidade do nosso mundo, a vitamina K2 é produzida pelas bactérias intestinais. Pois. A maioria das pessoas tem uma má flora intestinal. Verdade. E como tem uma má flora intestinal, tem déficit de K2. A vitamina K2, eu estou a falar da K2, não da K1. A K1 tem a ver com a coagulação do sangue, e é uma história diferente. Vamos nos concentrar na K2. E é incrível que os estudos da K2 saíram há meia dúzia de anos, em 2004, 2005, 2006, quando se percebeu que esta K2 é super importante na condução do cálcio para os ossos. E é importante a fazer outra coisa, que é na prevenção da doença cardiovascular. Porquê? Porque o maior risco cardiovascular é cálcio nas articulações. E a K2 consegue retirar este cálcio das articulações e colocá-lo no sítio certo, que é nos ossos. Portanto, K2 há que suplementar, ou há que ter uma flora intestinal muito boa? Deixe-me só fazer aqui uma revisão para ver se não nos perdemos. Estamos a falar de como fortalecer os ossos. Portanto, a nível de suplementação K2 e D, já que não se apanha só... K2, D3, isto é fundamental, muito simples. K2, D3, cálcio e magnésio. Aqui está. Porque o fósforo, nós temos várias fontes, ninguém suplementa de fósforo. Estas quatro coisas, suplementos para ossos, não façam, por favor, suplementos só de cálcio. Muito bem. Está bem? Porque estão a criar uma doença cardiovascular. Hoje em dia nós fazemos uma coisa que é o score do cálcio. Precisamente para ver o risco cardiovascular. Portanto, cálcio com magnésio, vitamina D3 e a K2. Isto em suplementação eu acho que seria o ideal. E depois a nível de alimentação? Os legumes são essenciais? A nível de alimentação, fazermos os legumes que são essenciais. Se quiser a K2, esqueci-me de dizer, existe também nos fígados de pato e em alguns fígados. Portanto, nos patés. Nos patés, exatamente. Muito bem. Fazermos uma alimentação gordura boa, que já falámos aqui algumas vezes, que é gordura animal. E exercício físico, doutora? Exercício físico é fundamental, especialmente na mulher na menopausa. O exercício físico é tudo. O exercício físico... As pessoas dizem, ah, eu tenho que fazer exercício para perder peso. O exercício físico é muito mais do que isso. É completamente transversal. Nós precisamos de exercício físico, é o estímulo que damos aos nossos corpos e aos nossos ossos, dizer assim, não estás a trabalhar, tu estás a trabalhar, tens que ficar forte. É a fábrica. Se eu tenho os ingredientes todos e tenho a matéria-prima, agora só tenho que pôr a máquina a funcionar. Para a fábrica ir buscar a matéria-prima e produzir. Exato. E o estímulo é esse. É um estímulo... Muito exercício ou pouco exercício? Muito exercício. O exercício não tem... Desde que não dou e que a pessoa esteja bem, tem que fazer o exercício que se sente confortável. E é adaptado às capacidades de cada pessoa e à necessidade de cada pessoa. E exercício não só aeróbico, não só à corrida. Exercício de carga, exercício de músculo. É importante para proteger os ossos. Se eu tiver na coluna uma boa musculatura, eu vou protegendo a minha coluna. É importante, quando a pessoa sente os ossos a doer, exercício físico. E vitamina D3. Eu isto também tenho que dizer, porque isto é mesmo engraçado. Há muitas pessoas que chegam à consulta e dizem Ah, dai-me os ossos. Já estou... Ah, doutora, eu já estou a ficar velhota. Parece que me doem os ossos todos. Mas é que isto é tão simples. Façam isto, por favor. Suplementem-se com D3 e K2. 5 mil unidades de D3 por dia. Mas o melhor era ir à clínica Viver e fazerem uma consulta personalizada, não é? Exatamente. Pois, se calhar, ou a minha ou outra pessoa que trabalhe nesta área. Mas pensar, parar, pensar. E pensar essencialmente, que o caminho não é tomar medicamentos ou anti-inflamatórios para deixar de oer os ossos. Não é por aí o caminho. Pois não. Claro que é necessário em algumas situações para termos qualidade de vida. É necessário. Eu sou farmacêutica de base, como sabem. Portanto, acho que os medicamentos são necessários para nos salvar a vida e para tomar de uma forma pontual. Agora, na prevenção, na doença crónica, na doença degenerativa, nós temos muito mais a fazer para podermos viver e envelhecer de uma forma... Bom, então, doutora, a próxima vez falamos das pílulas, não é? Já viu o que me diz que este tem a resta, doutora? Cá vem e a pessoa fica a acionar para ela. É verdade. O tempo passa a correr, mas passa. Doutora Alexandra Vaz, que seja muito obrigada. Ficamos então para falar das pílulas, não é? Me deixam esses ossos que você tem palmas ao doutora Alexandra. A mim não me dói nada, porque eu faço tudo o que a doutora diz. Eu me dou, mas estou a doutora na segunda-feira. Bom, vamos seguir o trabalho e já voltamos até já. Até já.